O que é o assassino de carioca, né? O que é ele? Então, tranquilão, tranquilão, aí, 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 aí. Você se auto-intipula, assassino de carioca, mas agora eu quero ver ouvindo o RJ, aí, eu chego no sapatinho, ganhando de onde é fácil, sou cuzão, quero ver tu ganhar de mim, aí, então, deixa eu falar aqui na levada, bagulho é muito louco, você não tem de nada, e sabe que eu chego pra te matar, bagulho é muito louco, não fiz pele hoje, tu não vai aguentar, aí, eu tenho experiência, pensa que aí tu tá parecendo até estudante decadente, pô, então deixa eu falar aqui na levada, bagulho, cabeça louca, você não tem. Isso, Dante, decadência, pô, de pá, eu achei que o pajado tinha parado de batalhar, bagulho é louco, sabe até meu currículo, por isso que eu falo, você é um gordo ridículo, matador de carioca, pô, essa já foi, eu vou te ganhar, eu sou matador de peixe-boi, só pode, não pão com o Pedro, sinceramente, eu acho que uma outra papa, sustentão. Só peixe-boi, valeu, rapá, e tu perdeu a batalha, continue a nadar, aí, eu vou te perder a batalha, continua a nadar, sinceramente, desfruta, eu não vou me afogar, porque, sinceramente, agora, sem sequela, se você pular na piscina, vai sair toda a água dela. Falou que eu sou um gordo de peixe-boi, aí, meu mano, tu sabe, eu não sei qual foi, aí, eu rimo pra vocês, eu te ganho até em baleia. Falou que eu sou um gordo de peixe, eu não sei falar essa língua, camarada, por isso que eu falo, você é falha na levada, além de você ter comprado toda a plateia, você vir der RJ com essa cima decorada. Decorada não, bagulho é louco, eu faço de improvisação, tu sabe que eu cheito e arrEMO em brasa, vindo R deixa eu ride sozinho pra te espancar dentro da tua casa. Eu tô falando, mano, sinceramente, diante desse povo Tão gritando porque tão babando o seu ovo É novidade, só manda um clichê Eu boto o dedo pro dedo, babando sem se fuder Aê, família! Parulho! Paracima do cartão Zé! Crisha MC! Bom, eu acho que a Bahia deu Crisha A Bahia foi mais alta, tá ligado? Foi 12 a 0, certo? Crisha terminou o começo Eu quero dar, quero dar! Todo mundo que eu vou pra cima aí Até vocês morrem, seus amarei gigantes Tô bravo, dentro do botinho que tiver eu vou pra cima, hein? Vai! Uou! 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 Vou vou! Ei 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 Tá ligado para o plateia que é nóis justamente É nóis, cara, ele não tem tudo com uma cara, mas xinga, mas é isso aí. É gordão ZN. Você é o gordão ZN que veio da RJ, só que eu tô ligado agora, mano, aqui na conduta. Na verdade, você é o gordão ZN, que na barriga você trouxe o pão de açúcar. Eu não sei se você sabe do Rio, por isso agora, mano, sua vida tá por um fio. Você tá ligado, meu tuta, que você rimou, só que você tá ligado que ainda a plateia te ouviu. Calma, tem mais duas divas, só que agora, mano, aqui você desanima. Sinceramente, meu tuta, você tá ligado que agora nesse vídeo ali você não entra no bico. Aí, 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 ó, 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 ó. Você ofendeu a plateia, mano, te faltou conceito. Aí, plateia, com satisfação é máximo o respeito. Então, tu tem que aprender a respeitar. Bagulho que é louco, o cristalinho que é bem bolado, meu mano, tu sabe que hoje eu vou te matar. Na minha barriga tá o pão de açúcar, tu sabe, eu porto o capôs. Tô com pão de açúcar, minha rima é muito doce. Aí, então deixa eu falar que tampilão, minha rima é muito açúcar pra esse teu caminhão. Tá vendo, meu mano, como você é fraco, aqui pode pá. Eu tinha mais uma rima pra mandar e o apresentador quis te ajudar. É um bagulho louco, por isso, mano, você tá envergonhado, então bota a sua cara no balde. Porque é melhor você, mano. Viu, sua piora só custou o primeiro round. Olha aí, meu mano, tu sabe que eu te amo, meu cristalinho aí, meu mano, só quem diria. Se tá infeliz com o apresentador, pega o Mike e vai desafiar aí. E sabe que o meu maluco tá de novo, tá vindo muito louco, eu tô com muita amigação. Aí, sabe que o meu maluco tá de novo, tá vindo muito louco, eu tô com muita amigação. Pra que eu vou desafiar o Bob? Sinceramente, meu filho tá por isso, porque eu vou chegando agora nesse cristalinho que você não pode. É um bagulho louco, por isso, mano, aqui você tá de viagem. Pra que eu vou desafiar o bote, eu gosto de gatação, ele só passa mensagem. Esse é o certo, rapazinho. Magulho é muito louco, eu vou chegar no proceder. Não sabe que o seu cliente é de panela, você é gastação, seu cliente é de favela, você é a Nutella. Pô, e tu pega a visão? Magulho é muito louco, eu faço no freestyle de improvisação. Como diria essa vontade? Rap não é gastação, é meu compromisso. Mano, na moral, aqui tudo bem. Cortaram minha vez errado, mas na vez dele tinha que cortar também. Você mandou duas e mamais. Tá vendo, mano, aqui sem preconceito? Por isso que eu vou chegando agora, mano. Você é muito bom, tu pode ir pra próxima fase, faz um respeito. Na moral, meu mano, aqui você dá falha. Primeira vez que eu vejo esse cuzão aqui entregando a batalha. Pra tu ver, meu mano, olha só pra não freguês. Tu tá fazendo comigo o que o Johnny fez? Eu não entreguei o mais, ele entregou o mais. Mas eu não, ele me é até o final. Eu não sei de verdade. Mano, vai ser um rejeitado. Fala, família! Não, mano, relaxa. Barulho para cima do Christian MC! Gordão ZN! Gorda zero, Gordão ZN. Vamos você matar, família. Vamos.